Olá, seguidores. Hoje eu estou aqui em Itupeva. Itupeva é o interior de São Paulo. É perto de que cidade, Lúcia? É Xundiaí, Campinas. Campinas é a maior. Então eu estou aqui com a minha amiga, grande amiga, Lúcia Helena Silvestre, farmacêutica, amante da natureza. Ela tem um rancho aqui fantástico, onde ela cria bichos. Tem um pomar também e plantas, todos os tipos de plantas, ervas, temperos, a parte da medicina, plantas medicinais. Então é muito interessante. A gente vai fazer um tour aqui pela chacra dela e depois, no decorrer do programa, eu vou falar das propriedades e dos benefícios de cada planta que ela apresentou. Não é, Lúcia? Sim. Vamos começar pelo guaco. Guaco é uma planta que pouca gente tem hoje ou sabe onde encontrar, mas ele é um expectorante. Eu tenho muito, o guaco dá muito fácil, pega muito fácil. Eu tenho aqui esse guaco. Eu até deixei ele um pouco de lado, porque é muito e ninguém está precisando de expectorante no momento. Mas ele é rasteiro e é muito bom. O que eu acho interessante, Lúcia, é que as pessoas em casa mesmo... O guaco, todas as ervas aqui, com um pouquinho de sol por dia, no mínimo de duas horas por dia, é possível você cultivar. É. Então você, qualquer uma dessas ervas, você consegue cultivar e ter uma erva natural em casa e fazer esse processo em casa sem correr para a farmácia que fica na esquina e pagar por um produto que tem estabilizante, conservante e os outros antes que todo mundo conhece. Exatamente. E pode também ser num vazinho, né? Um vazinho, um pouquinho de sol, ela vai super bem. Inclusive o guaco eu tive que podar de tanto que ele deu. Eu não tenho como consumir tanto guaco. Maravilha. Maravilha. Vamos aqui. Esse outro aqui. Essa aqui é uma florzinha intrusa. Essa aqui é a melissa. A melissa, além de ser tão muito bonita, muito bonita, é um chá calmante. Calmante, isso aí. Então a melissa é muito bonita. Eu adoro, eu até não gosto de podar, porque eu acho ela muito bonitinha. Eu vou ter que podar aqui, uma vez por ano eu podo, essa parte. Mas era um chá, e ela é muito perfumada. Você faz um chá dela, perfuma a casa. É uma delícia. Delícia, sim. Tem a babosa, a babosa serve para o cabelo, para a pele, cicatrizante. Eu tenho um caso de um moleque que caiu da bicicleta e que não tinha poder aquisitivo para comprar remédio. Foi numa médica de um posto de saúde, ele falou para a mãe, passa a babosa. Não tinha o seguinte, gente, inacreditável. Não tinha nada. Cicatrizou, secou, ficou só a casquinha. E a gente não sabe usar essa babosa. Eu uso para o cabelo, e o que para mim é mais importante, eu uso quando eu tenho azia. Queimação no estômago. Eu tiro os espinhos, bato no liquidificador com um copo de água gelada e tomo. Aí faz um shotzinho assim. Resolve o meu problema. Então a babosa é milagrosa. Você sabe se é só a babosa, ela dá a folha branca, ou... Não, ela dá um pendão, uma vez por ano, uma penca branquinha. É que diz que essa aqui é a babosa boa, essa que dá esse pendão branco. Esse aqui é pariparoba. Muita gente hoje nunca ouviu falar o que é pariparoba, mas é uma erva que era usada como digestivo. Hoje em dia as pessoas falam que pariparoba, o que é isso? Mas é uma erva digestível, ajuda na tua digestão. Muito interessante. Muito interessante. Cicatrizante, você coloca a folha do abacate no álcool e usa em compressa quando você tem um problema de inchaço, alguma coisa que esteja te incomodando. O abacate é excelente pra isso. É. Tá? Além de que você pode também comer o abacate. Comer o abacate a fruta. Com o bota molho, muito gostoso também, né? Eu tô com quatro pés de abacate. Adoro, acho saudável, acho muito gostoso. É, isso aí é uma gordura natural. É uma gordura natural, boa. É. E como cicatrizante, ele é excelente. Ai, que massa. O orafonobis era uma planta desconhecida até há pouco tempo. Agora descobriram os efeitos medicinais que ela tem. Ela dá muito fácil o quanto ela me incomoda. Ela cresce tanto que ela entrou no ar-condicionado, que eu tenho que podar cada dois meses. Ela entra na janela aqui que eu tenho que podar também. Mas ela é nutritiva, ela tem um valor proteico muito grande. Muito grande, é. E virou assim a coquenuche dos gourmets. É muito usado em Portugal, né? É. E a gente agora que tá pegando essa cultura, né? Ela tem uma forma um pouco gelatinosa e ela tem muita proteína orgânica. Muita proteína. É. Aí atenção os veganos, né? Os vegetarianos. Em vez de comer carne, coma orafonobis. Orafonobis que é um aminoácido fantástico. Fantástico. É bom, hein? Vamos lá. De pimenta. De pimentas. Ali com folhas grandes. Ali com folhas grandes são taiobas. A taioba é uma planta que os indígenas usavam muito na alimentação deles. Aí com o tempo foi passando, eles pararam de usar a taioba. Muita gente nunca comeu taioba. Você faz a taioba refogada. Isso aí. E é uma delícia. Muito gostoso. Mas pouca gente conhece. Assim como se fosse macoge. Exato. Pouca gente conhece. Tá? Aqui eu tenho uma espécie de pimenta. Aqui, ó. Aqui escondido no meio dessa plantação. Eu tenho o espinafre que eu pedi pro meu caseiro limpar. Mas ele vai limpar essa semana que eu tive um período assim de adaptação. Aqui eu tenho almeirão. Cebolinha que já tá dando flor. Tá vendo a cebolinha? Eu tenho alho poró. Eu tenho alho poró. Essa aqui é erva de Santa Maria. Isso aqui, quando não existia uma farmácia comercial tão ativa, era usado como vermicro pras crianças. Vê se você reconhece esse cheiro. Eu tomava um xarope de erva de Santa Maria quando eu era criança. Porque não tinha vermífugo da indústria farmacêutica. Então ele é um vermífugo excelente. Tá? Para o cheiro que tinha. Cheiro. É, muito gostoso. Passa a mão aqui no manjericão. Passa a mão, que tem sentido. Passa e cheira tua mão. Pode passar assim, ó. E cheira. Passa e cheira tua mão. Ai, cheirinho bom. Não é um cheirinho de comida gostosa. De comida da... Muito bom. Né? Muito bom. Olha aqui, outro manjericão que eu adoro. Eu sou descendente de italiano, então eu adoro. E eu tenho aqui hortelã. Hortelã. Acho que todo mundo sabe do efeito da hortelã. Ah, digestivo. Fantástico. Ali eu tenho mais taioba. E aqui eu tenho jambu. Que é uma planta que aqui no estado de São Paulo não é tão consumida. Ela é mais consumida no norte. Sim. Que ela deixa tua língua adormecida. Isso. E o jambu... É aquele que faz o pato cupi, né? Exato. O jambu é muito fácil de cultivar. Além dele ser lindo, porque ele dá uma florzinha amarela muito bonita. Então qualquer um pode cultivar jambu num vazinho. E quando tiver algum prato especial pode usar o jambu. É. Tá? Aqui não tem efeito medicinal, mas eu tenho uma couve muito bonita. Minha couve tá linda. Eu não tô dando conta. Ela tá até passando do ponto já. De tanto que ela cresceu. Tá linda mesmo. Tá linda mesmo a couve, hein? De tanto que ela cresceu. Fantástico. O importante é sentir os cheiros. É. O que é gostoso é sentir o cheiro das ervas, não é? É isso mesmo. Ela é repelente de inseto. Então eu deixo aqui perto do canil. Que tem efeito também pra proteger meu biquinho. Tá certo. Tá? Isso mesmo. Tá. Aqui eu tenho um pé de limão. Esse limão é muito antigo. É um limão que chama... Algumas regiões chamam limão cravo. Outras cavalos. A minha região chama cavalo. A maioria das pessoas chama limão cravo. É aquele limão vermelho. Ah, sim. Pra salada ele é uma delícia. Isso aqui. Certo. Aqui tem o meu pé de pitanga. Esse tá preso aí, coitado. Olha meus pitangos. Eu fiz geleia. Eu faço geleia em casa de pitanga. E fica uma delícia. Aliás, eu comi. Não ficou gostosa? Delicioso. Ali tem um pé de goiaba. O goiaba também quando você tá com o intestino solto. As folhas também. As folhas da goiaba são muito boas. Aqui eu tenho a pitanga. Isso aqui. Pitanga é boa pra você caipirinha, hein? É pitanga, bó. É, é. Pode que... Ela tem madura só lá em cima. Eu tinha muita que é aquela que você comeu, mas os macaquinhos acabaram com tudo. Aqui é uma pra você ver aqui. Tá vendo que uma macaquinha come, ó? É chamada cereja rio grande. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Cereja rio grande, ó. Eles são terríveis, esses bineiros. Olha como é bonita. É. Aqui, ó. Eu fiz geleia. Ah, cerejinha. E é uma delícia, né? Delícia, delícia, delícia. Aqui eu tenho um pé de pitanga, cheia de tucano, quando o chico tá maduro. Aqui eu tenho um pé de pereira. Aqui eu tenho outro tipo de cereja, aquela cereja que tá na marraquina. Aqui eu tenho o pêssego. Por que a gente ensaca o pêssego? Porque os insetos picam e colocam a larva. Então a gente ensaca. E aqui eu tenho o caqui. Olha que bonitinho. Com vários caquis bonitinhos produzindo já. Tá vendo? Ó. É. Aqui vai sair caqui. Olha que bonitinho. É. Esse aqui é um pé de caqui. Também um pé de lavanda. É. Essa aqui é um tipo de uma bromélia que dá essa flor roxa. Parece uma orquídea, não é linda? Bom, gente. Aqui eu tô com um galhinho de jasmin. Um perfume delicioso. De dia, você tem que pegar assim. À noite ele exala todo o ambiente. É um espetáculo. E também dar em vaso é muito fácil. É muito fácil também. Olha como é que tá meu jasmin que eu tenho dó de foldar. Eu não tenho coragem de cortar meu jasmin. Então quando é a época da florada, ele fica cheio de flor branca. E a chaca fica todinha perfumada. O ritmo urbano cada vez mais nos afasta da natureza. Nada melhor para um relax podermos ter um refúgio que nos conecta com a natureza. E esse aqui é o refúgio perfeito que a minha amiga Lúcia tem aqui no interior de São Paulo. E que nós fizemos um tour tanto pelas ervas medicinais, plantas medicinais, o pomar dela. E vocês viram quanta coisa pode se fazer se plantar e se consumir organicamente.